Em 1994, a produtora de Steven Spielberg produziu uma versão em live action da clássica série de animação Os Flintstones, produzido pela Hannah Barbera, trazendo a família dos desenhos animados aos cinemas pela primeira vez, com estrelas como John Goodman e Ricky Moranis. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, embora fosse odiado pelos críticos. 26 anos depois, vamos ver por onde andam as estrelas desse filme. E não se esqueça de deixar o seu like e comentar alguma coisa se gostar do conteúdo de hoje. Vamos começar pelas crianças do filme. Pedrita e Bambam eram interpretados por dois pares de gêmeos, Elaine e Melanie Silver, e Rilinu e Marino Sigurdsson. Ambos revezaram os papéis durante o filme. Essa troca é muito comum em Hollywood quando se trata de trabalhar com crianças, porque as leis americanas limitam o horário de trabalho. De acordo com o site showbizdick.com, Elaine atualmente tem muito sucesso em desenhar roupas vintage, enquanto sua irmã Melanie se formou em arquitetura na Universidade da Pensilvânia. Em contraste, os irmãos que interpretaram Bambam se aposentaram completamente da atuação, e hoje vivem uma vida tranquila na Islândia. Interpretada por Elizabeth Perkins, Vilma é a esposa de Fred e a melhor amiga de sua vizinha Beth, mantendo um elemento fundamental do desenho, onde os Flintstones e os Hubbles basicamente atuam como uma única família. Elizabeth hoje tem 60 anos e segue dedicada à sua carreira como atriz. Ela interpretou Célia Rhodes na série Weeds, da Showtime de 2005 a 2009. Desde então, ela apareceu nos filmes Hope e The Lorax, dando a voz a um dos personagens. Ela se destacou recentemente em papéis principais nas séries The Moody's e Truth Be Told. Embora muitos pensassem que ela não parecia em nada com a esposa de Barney dos desenhos, Rosie O'Donnell ganhou o papel porque aperfeiçoou a risada característica da personagem. Hoje, com 58 anos, além de atriz de TV, cinema e teatro, ela também é produtora e apresentadora, tendo seu próprio talk show entre 1996 e 2002. Nos últimos anos, ela fez aparições nas séries Will e Grace, Estética, The Fosters e seu trabalho mais recente na minissérie estrelada por Mark Ruffalo. Outro fato que vale citar sobre Rosie é que ela é uma conhecida defensora dos direitos LGBT, principalmente na questão de adoção de órfãos por casais gays. Ela própria é órfã, lésbica e mãe adotiva de cinco filhos. Barney Rubble, interpretado por Rick Moranes, é o melhor amigo de Fred, sendo bastante leal e generoso com seu amigo, a ponto de permitir que ele ganhasse a promoção no trabalho em seu lugar. O ator gera um rosto conhecido de filmes de comédia. Antes de participar de Os Flintstones, tendo hoje 67 anos, ele ficou famoso por participar de Os Caça-Fantasmas, Querida Encolhi as Crianças e S.O.S. tem o louco solto no espaço. Rick deixou de atuar em 1997, após a morte de sua esposa. Desde então, sua única atuação tem sido na dublagem, em filmes de animação como Irmão Urso 2. Nos últimos anos, ele também se dedicou à carreira musical, tendo lançado até alguns discos. Porém, já é certo o retorno de Rick Moranes aos cinemas. O filme Querida Encolhi as Crianças ganhará uma continuação 30 anos após o primeiro lançamento. A informação foi divulgada pelo site Deadline e confirmada por um dos integrantes do elenco, que trará de volta Rick, o protagonista do filme original. John Goodman viveu Fred Flintstone, marido de Vilma, pai de Pedrita e amigo de Barney, que também é seu colega de trabalho e vizinho. John, hoje com 68 anos, tem um dos currículos mais recheados de trabalhos na atualidade. Alguns de seus filmes de maior destaque são Argo, Se Beber Não Case, parte 3, Kong, A Ilha da Caveira, Caçadores de Obras-Primas e Universidade Monstros, sendo a voz original de Sully. O ator já venceu prêmios importantes da indústria cinematográfica, como Globo de Ouro e Emmy. Ele também se destaca por atuar no teatro. Sua última aparição em filmes foi em A Rebelião, de 2019. E vale a pena fazer uma menção honrosa a outros atores que também marcaram esse filme. O ator Caio McLaughlin interpretou o vilão Cliff Vander Cave, o vice-presidente da empresa onde Fred e Barney trabalham. O ator está hoje com 61 anos e atua desde 1984, quando estreou no filme de ficção científica Duna. Outros filmes de destaque do ator incluem a dublagem na animação Divertidamente e no filme Capone. Além das séries Twin Peaks e Sex and the City, ele também teve um papel importante na série Agentes da S.H.I.E.L.D., onde viveu Calvin Johnson, o pai de Daisy. Dan Florek era o Sr. Pedregulho e hoje está com 70 anos. Antes dos Flintstones, ele já era conhecido pelo papel de Capitão Donald Crady na série Lei e Ordem, tendo participado de mais de 400 episódios somadas às duas séries em que esteve da franquia. Seu último trabalho veio na série Under the Dome, de 2015. Per é a mãe de Vilma e foi interpretada pela atriz Elizabeth Taylor. Assim como nos desenhos, ela aparece no filme com um único propósito, falar mal de Fred para sua filha, sempre dizendo que ela merecia alguém melhor. Elizabeth faleceu em 2011 aos 79 anos. Ela é reconhecida como uma das grandes atrizes da história do cinema. Seu mais famoso papel foi o de Cleópatra, no filme da década de 60. Dentre todos os prêmios que já recebeu, se destacam três Oscars e quatro Globos de Ouro. E antes de terminar o vídeo, eu quero dar um recado para você que, assim como eu, tenho o sonho de ser um youtuber de sucesso. Há alguns meses, eu adquiri o curso Viver de YouTube do Peter Jordan, apresentador e criador dos canais e-nerd, e o Acredite ou Não, eu adquiri o curso para aprender muito mais sobre como funciona a plataforma. E eu quero recomendar para você que é youtuber, mas não está satisfeito com o desempenho do seu canal. Poucos inscritos e poucas visualizações, esse é o curso certo para você. Lá você vai aprender como funciona a plataforma, a como fazer bons roteiros, títulos atrativos, lindas thumbnails, técnicas de SEO e muito mais. Todas as técnicas que eu aprendi com o Peter, eu apliquei no meu canal e tive resultados. Essas são algumas estatísticas do meu canal atualmente. Enfim, se você quiser saber mais sobre o curso, o link está aqui na descrição. Vale muito a pena. E se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Tem vídeo novo sempre aos domingos. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu! E aí E aí E aí E aí